Bom, a Palavra Que Me Leva Além foi uma grande experiência, cara. Foi a minha primeira experiência filmando. E ele é resultado do final, de conclusão, de curso do Ateliê Livre de Cinema e Antropologia lá da UERJ. Que era um curso oferecido de maneira aberta, uma espécie de curso de extensão. Coordenado pela Patrícia Montemor, uma grande mestra minha que fazia a Mostra Internacional do Filme Etnográfico. E o professor Marc Pio, que tinha sido assistente do Jean Rousse, que tem todo um trabalho grande lá na França, que veio morar no Brasil. E aí, ao final do curso, é um curso de seis meses. E no final do curso você podia realizar um filme com a estrutura ali da UERJ. Que era basicamente uma câmera super VHS. E depois eles conseguiam uma ilha de edição com o montador, alguns dias com o montador, para você finalizar o filme. É um trabalho que eu fiz junto com a Bianca Brandão e a Luísa Pitanga, duas amigas lá do IFIX, da UFRJ. A ideia surgiu, na verdade, quando eu tive contato direto com o hip-hop, que foi em 93. Eu conheci o Fernando Chacal, lá na Atcom, Associação Atitude Consciente. Eles se reuniam ali no CEAP, na Lapa, e também no Viva Rio, na Glória. Então, eu estava fazendo faculdade ainda, acho que eu estava no terceiro período. Um amigo meu chegou no corredor e falou Ah, Emílio, você tem que conhecer uma pessoa, que é a menina que canta na minha igreja, a Ed Viges. Ela faz rap, eu quero que você conheça ela, porque ela faz rap, eu sei que você se interessa pelo assunto. O nome dela é Ed Wheeler no rap, ela é da Damas do Rap. Aí eu falei, caramba, que coisa bacana, eu tenho que conhecer mesmo. Pô, como é que eu faço? Conheço ninguém que faça rap, que eu sou louco para conhecer, tenho interesse enorme pelo assunto. Eu gosto de rap, mas não conheço ninguém. E aí, isso eu acho que era em 93. Ele chegou no corredor e falou isso. Aí eu falei com o Ed Viges e fui na reunião da Ticom. Eram, sei lá, umas 15 pessoas, 10, 15 pessoas. Todo mundo era rap, menos eu. Eu era meio ET, ficar meio quieto ali, meio com vergonha. O pessoal olhava meio, será que esse cara faz rap também? Tinha esse olhar. E o Chacal, daquele jeito dele, é um cara que ficou muito próximo, já logo nos primeiros contatos. Me recebeu super bem. A galera toda me recebeu bem, mas o Chacal foi uma pessoa que eu tive mais empatia mesmo. A gente trocou mais ideia. E aí, na época, eu não tinha acesso à câmera, não tinha acesso a nada. Eu era um estudante do terceiro período de graduação do IFIX, das Ciências Sociais. E anos depois eu fui fazer. Mas aí eu tive um contato no sentido de produzir um show. Eu produzi um show de hip-hop no encontro regional de Ciências Sociais, no encontro da região Sudeste, que foi aqui na UFRJ. Eu sugeri um show. Algumas imagens estão naqueles arquivos que eu te mostrei, né? Que eu filmei com uma VHSC. Primeira vez que eu peguei numa câmera, isso em 93. Dá para imaginar a qualidade da filmagem, da fotografia. Mas é um registro. E aí, anos depois, como eu tinha essa oportunidade de fazer o trabalho de conclusão, eu pensei, ah, vou... Na verdade, foi a Bianca que sugeriu, a Bianca Brandão. Porque em 93 me afligia muito, quando eu conheci o pessoal, me afligia muito o fato de todo mundo ter letras e serem grandes poetas, mas eles não conseguirem produzir as próprias músicas, né? Eu ficava muito triste, assim, muito revoltado mesmo com isso. E aí, quando ela me sugeriu, em 99, fazer um filme sobre o hip-hop, eu fiquei pensando, caramba, o que será que aconteceu? Será que o pessoal consegue fazer as músicas? Será que já estão rolando as músicas? Eu fiquei meio... Eu concordei, mas confesso que eu fiquei meio aflito. Porque... Era muito complicado ver que as pessoas estavam ali lutando no dia a dia para contar suas histórias, né? Estavam ali escrevendo crônicas sobre o que era o cotidiano, mas não conseguiam gravar uma música. Era muito difícil nos anos 90 gravar uma música, a estrutura de gravar uma música nos anos 90. Era um negócio muito diferente do que é hoje em dia, por exemplo. E aí tá, mas aí eu falei, ah, não, vamos sim, vamos filmar. Era o ano em que o sobrevivendo no inferno do Racionais estava fazendo um grande... Uma grande movimentação, né? Um grande... Virou um grande fenômeno, né? Uma grande popularidade. Racionais estavam tocando em várias favelas. O disco vendeu pra caramba de forma independente, enfim. E aí estava todo mundo em ebulição. Eu retornei a esse contato com esse universo e estava todo mundo muito empolgado, muito animado. E aí eu comecei a ir na zoeira, que era a festa que acontecia. Eu tomei meu contato lá com o Nanduê, com o Death Yuri. E a ideia era falar dos quatro elementos do hip-hop. E aí o Yuri foi uma figura... Eu lembro que o Yuri foi uma figura muito importante. O Chacal, o Yuri, o Nanduê e a Edwiges. No sentido de abrir, assim, caminhos, né? Ajudar a construir essa rede. E aí a gente filmou o hip-hop Santa Marta, de 99, se não me engano. A gente vai lá em São Gonçalo, filma o Fábio Ema e o Eco. Que era o que a gente estava começando nessa época. A gente acompanha o pessoal do break da Rocinha, o GBCR, o Luke, o Pé e a galera começando o trabalho ali. O Reis, né? Felipe Reis, enfim. Todo mundo. O pessoal que estava começando o break também no Rio. É uma segunda etapa do break. Que não era exatamente começando, porque nos anos 80 já tinha um pessoal fazendo também. Mas, é... E a gente também vai mostrar alguns MCs que eram esse pessoal que eu estou falando, né? É um filme panorâmico que tenta dar conta do que é... Essa vida cotidiana de quem sonhava ou acreditava, né? Na realização de... De uma carreira com o hip-hop, né? Enfim. Na verdade, eles não estavam pensando exatamente em carreira, mas já era uma necessidade da juventude de se expressar através do hip-hop. Se fossem os DJs, os b-boys, né? Os grafiteiros. Então, a gente... E aí, lembrando essa coisa dos DJs, a gente mostra também o Leandro Neurose, que era DJ do... Do Gabriel, né? O Gabriel Pensador. E aí, o... Ele estava... Ele dava um curso de DJ lá em Vigário Geral, no início do Afro Reggae. E aí, realmente, bem no início do Afro Reggae. E... Então, a gente acompanha um pouco todas essas ações, né? Das pessoas que estavam fazendo o hip-hop nesse momento. Tentando traçar um panorama. Em termos de estrutura, a gente tinha pouquíssima estrutura. Era... Era... Pegava a Super VHS muitas vezes no fim de semana. Pegava o trem, ia pra Vigário filmar. Enfim. Corria o Rio com... Com essa câmera. Aí, depois, a gente começou a pedir câmeras emprestadas pra outras pessoas. O filme foi filmado em... Com diversos tipos de câmera. E depois foi montado... O início dele... A estrutura inicial foi montada dentro desse... Dessa coisa da OESC. Na verdade, foi uma... Foi nem estrutura. A gente foi afinando o filme nesses três dias que a gente teve de edição na OESC. E depois, um amigo que trabalhava comigo... É... Eu trabalhava já com pesquisador. Lá para os documentários da Conspiração Filmes. Um amigo meu chegou e ele falou... Ah, Emílio, eu ajudo a montar. Eu monto esse filme aí pra você. Aí, o filme foi montado dentro desse contexto. Infelizmente, não teve distribuição, né? Onde é que o filme foi exibido? Ele era exibido muito em circuito... É... 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 Muito ligado à área de Ciências Sociais. É... 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 Mas naquele momento vocês pensavam nisso? Não... Eu não pensava... Eu não pensava porque... É... Eu não tinha nem estrutura pra... É... Eu não realmente não... Isso não foi uma questão. A distribuição do filme não foi uma questão porque tudo era muito complicado, né? Eu não tinha nenhuma experiência com festivais. E você tinha que... É... Geralmente mandar uma cópia do filme pelo correio, inscrição pelo correio também. Era tudo muito mais difícil. E... E o filme foi feito de uma forma muito, assim... É... Com... Muito na raça, sabe? Então... A gente não tinha muito essa pretensão de fazer o filme em circular. É... Porque a gente já estava contente com o registro, sendo bem sincero, assim. É... É... Ele teve uma circulação muito pequena. E... E a gente não tinha nem grana, nem estrutura pra fazer uma distribuição, assim. A gente nem pensou em... Ah, esse filme pode ir pro cinema tal, pode ser exibido. Tinha várias questões que impediam, né? A questão da grana, a questão da burocracia dos... Dos festivais. De fazer, reproduzir várias cópias, mandar, guardar. É... O filme era um média-metragem. É um filme de 30 minutos, então ele não se encaixava na coisa dos curta-metragens, nem nos festivais de longa. O que dificultou bastante, também. E... A gente exibiu o filme na festa, na zoeira, exibimos em algumas universidades, exibimos no festival, na Mostra Internacional do Filme Tinográfico, exibimos em São Paulo, na USP. Enfim, teve uma circulação muito pequena. É... Eu acho que o filme começou a ser mais visto já quando chega o YouTube, eu coloco ele no meu canal no YouTube. E aí, eu acho que... E ele também foi colocado como extra do DVD do meu primeiro longa, L-A-P-A. Então, era meio que um pacote. As pessoas viam o L-A-P-A no DVD e viam o filme. Acho que foi uma forma de distribuição em que ele foi mais visto, talvez, inicialmente, através do DVD do L-A-P-A. Sim, ele é um filme de 2003, né? Ele é um filme de 2000. Eu filmei em 99, a gente filmou em 99 e lançou em 2000.